Boa tarde, queridas amigas, queridos amigos, esse é o canal Resistentes, eu sou Eduardo Moreira, hoje é dia 6 de julho de 2021, são exatamente 16 horas e 58 minutos. A gente vai agora, a partir das 17 horas, apresentar uma transmissão originariamente feita pelo canal Stop Perseguições, de um programa chamado Liberdade para Henrique Pisolato. É um programa que será apresentado pela nossa querida companheira, uma guerreira, pelas causas populares, democráticas, que hoje mora na Europa, mas que está sempre em todos os movimentos, pela liberdade do ex-presidente Lula, enquanto preso, por todas as boas causas nacionais. Ela movimenta muito na Suíça, manifestações de brasileiros, etc. A nossa querida Sandra Utrecht vai apresentar o programa, junto com Cleide Martins, e o programa terá presença, claro, do próprio Henrique Pisolato, que sofreu uma injustiça, várias injustiças, na verdade, desde a ação penal 470, vulgarmente conhecida como Mensalão. Então, ele estará presente, juntamente com o ex-ministro da Justiça da Presidenta Dilma Rousseff, o ex-procurador Eugênio Aragão. Então, nós aqui do Canal Resistente temos uma imensa alegria, uma grande honra de poder transmitir também essa live, esse bate-papo, repito, que originariamente está sendo produzida pelo canal Stop Perseguições, da querida Sandra Utrecht. Convido a todas e todos que se inscrevam aqui no YouTube, no Canal Resistente, é muito fácil, é só clicar no botão inscrever-se, compartilhe esse bate-papo, dê joinha, compartilhe em todas as suas redes sociais e toque no sininho para receber todas as notificações dos novos programas que a gente estiver produzindo. É muito importante todas essas ações de vocês para que o YouTube perceba que o canal é relevante e possa levar mais ainda a nossa voz a mais gente. Tá bom, pessoal? Quem puder contribuir financeiramente, faça superchat ou se torne membro do canal conforme o botão ao lado do botão de inscrever-se aqui no Canal Resistente. Eu vou colocar aqui passando, ok? E vou tentar aqui compartilhar essa live do canal Stop Perseguições. Deixa eu ver se já está devidamente no esquema. Vamos ver. E aí E aí Olá. Olá. Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes para mais um Stop Perceições. A sua companhia alimenta a nossa luta. Comente no chat, deixe seu like, além de visitar nossos canais no Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Assim você nos ajuda a alcançar mais pessoas e a ampliar esta luta. Eu sou a Cleide Martins, estudante de Direito, membro da ADJD e integrante da coordenação do Stop Bolsonaro Mundial. Nossos programas denunciam injustiças vividas por pessoas comuns que se tornaram alvo de perseguições jurídicas, exercidas de forma ilegal e desumana por certos juízes, promotores e policiais que, por abuso de poder, executam atrocidades absurdas. Enviamos nosso abraço aos familiares das pessoas mortas por coronavírus e que poderiam ainda estar aqui conosco. São mais de 525.229 mortes. Essa é a marca da qual o governo Bolsonaro nunca se livrará. O Mensalão Mentirão, inventado em 2005 para perseguir lideranças de esquerda e desestabilizar o governo do ex-presidente Lula, nos trouxe à barbárie que chegamos hoje. Mas somos resistência. Hoje, vamos tratar do papel do Ministério Público na criação desta grande farsa que persegue implacavelmente o Partido dos Trabalhadores e seus líderes. O nosso convidado de hoje é Eugênio Aragão, professor doutor em Direito, subprocurador-geral da República, ex-ministro da Justiça, professor da OMB. Seja muito bem-vindo, companheiro. Temos ainda a Sandra Urak, do Comitê pela Democracia e Zurich, que também integra a coordenação do Stop Bolsonaro Mundial. E o companheiro Henrique Pisolato, sobrevivente do Mensalão Mentirão, que integram a bancada desse programa, e que agradeço também. Sandra, a palavra é sua. Boa noite para todas, todos e todes. Receba o meu abraço solidário, cada uma, cada um de vocês, que pinteu alguém da família, ou do seu círculo de amizade, para a pandemia. Nós nos enlutamos com a sua dor, com a nossa dor, mas nosso luto é luta. Hoje, a gente vai tratar de assuntos muito relevantes sobre a questão da injustiça cometida pela justiça. E nós vamos começar falando com o companheiro Henrique Pisolato. Deixa eu trazer logo você aqui para o telão, porque é mais importante a gente olhar para o seu rosto. E a pergunta é a seguinte, Henrique. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, durante um simpósio nos últimos dias, defendeu a adoção de um sistema semipresidencialista para o país a partir de 2026. Na ocasião, ele reforçou que o impeachment da ex-presidenta Dilma, em 31 de agosto de 2016, se deu por razões unicamente políticas. Ele afirmou, abre aspas, creio que não deve haver dúvida razoável de que ela não foi afastada por crimes de responsabilidade ou corrupção, mas sim foi afastada por perda de sustentação política, até porque afastá-la por corrupção depois do que se seguiu seria uma ironia da história. Fecha aspas. O ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, é o juiz de execução de sua pena. A nossa pergunta para você é a seguinte, que você fale para nós um pouco como está a sua situação atualmente. Boa tarde, Cleide. Boa tarde, Sandra. Boa tarde. Um abraço para o Eugênio Aragão. Boa tarde a quem nos assiste. E, como sempre, a nossa solidariedade aos familiares das mais de 525 mil vítimas desse governo. Sobre a sua pergunta, Sandra, eu diria... Eu estou muito feliz porque parece que o Barroso retornou ao planeta Terra depois de quase sete anos. Onde é que ele andou todos esses anos que ele não percebeu o golpe da Dilma? Mas, graças a Deus, ontem parece que caiu a ficha. Eu espero que agora ele assine o meu indulto. Porque eu fui indultado em 2017 por um decreto presidencial que foi confirmado em 2019 pelo Pleno do Supremo e eu continuo aguardando esse indulto. A minha situação hoje é isso. Em dezembro, ele assinou parcialmente me deu... assinou parcialmente meu indulto da pena privativa de liberdade, não me indultou a pena de multa, que também estava previsto no decreto, e não me deu salvo conduto. Então, na realidade, eu continuo na mesma condição, em prisão condicional, desde dezembro de 2017. Essa é a minha situação hoje, infelizmente. é isso. Essa execução penal é uma dessas inovações esdrúxulas, monstruosas, que o judiciário tem inventado. Como o STF cuida da execução da pena dos que foram julgados em última e única instância no tribunal de exceção, a qual o pisolato não teria nem direito porque era servidor do Banco Central, ao rasgar o decreto presidencial, negando o indulto da pena de multa penal, cria-se uma jurisprudência que não atinge só a pisolato, atinge a todas as pessoas que são vítimas dessas inovações monstruosas. Bom, Eugênio, a sua colega Raquel Dodd, por meio de uma adim, foi ela quem teve a ideia de propor julgar inconstitucional o decreto presidencial que indultou Henrique Pisolato e outras tantas pessoas naquele dezembro de 2017. Em julgamento no pleno do STF, o pedido da Raquel foi negado. O decreto foi considerado integralmente constitucional. No entanto, como vimos, depois de três anos indultado, em dezembro de 2020, o juiz da execução da pena, o ministro Barroso, recusou a cumprir o decreto presidencial já julgado constitucional. Não indultou a pena de multa penal, diz que indultou a pena privativa de liberdade, mas o fato é que o pisolato continua sem ter restituído o seu direito de ir e vir. O que está acontecendo? O pisolato vem insistindo para que o indulto seja efetivado. No entanto, a última manifestação da PGR, que ainda aguarda a decisão do Barroso, vincula a restituição da liberdade ao pagamento da multa penal. Como a multa é exorbitante, caso o Barroso confirme esse entendimento, estará consolidada uma jurisprudência da Suprema Corte à prisão perpétua por dívida no Brasil. Nós achamos que é muito importante impedir que essa jurisprudência se firme. E você, o que pensa? Que reação você imagina que seria possível? seu microfone. Opa! Eu recebi aquelas declarações do ministro Barroso ontem como uma expressão de extrema disfaçatez. Por uma razão muito simples. Depois do consumado afastamento da presidenta Dilma, nós ingressamos, na verdade, o ministro ministro José Eduardo que representava a presidenta Dilma, ingressou com uma mandada de segurança no Supremo Tribunal Federal questionando exatamente isso, que não havia crime de responsabilidade, que todo esse processo foi uma farsa sem nenhum tipo de apego à Constituição. E o que aconteceu? Curiosamente, esse processo ficou parado há bastante tempo, quando o ministro Alexandre Moraes assumiu, foi distribuído a ele, que era uma pessoa que tinha interesse direto no objeto da causa. Por quê? Porque se o impeachment fosse inconstitucional, a nomeação dele como ministro da Justiça também era inconstitucional e a nomeação dele como ministro do Supremo Tribunal Federal Federal também seria inconstitucional. Então, ele não poderia jamais julgar aquele mandato de segurança. Ele era o único dos 11 que não podia julgar aquele mandato de segurança. Mas, ele foi um relator, o que ele fez? Sentou em cima, como já virou moda no Supremo Tribunal Federal, via de um ministro do Fux, que sentou em cima durante três anos, durante o auxílio-moradia dos procuradores da República e dos juízes, e com isso causou um prejuízo de bilhões para a União, sentou em cima e depois que terminou o mandato do Temer, o que ele fez? Simplesmente julgou prejudicado o mandato de segurança por perda de objeto. Bom, esse é o Supremo Tribunal Federal de que nós estamos falando aqui agora, que está também vitimizando o nosso companheiro pisolado. É este o Supremo Tribunal Federal, quer dizer, é uma disfarçatez, um descaramento que é impressionante. Esse ministro Luiz Roberto Barroso, quando ele foi sabatinado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, ele declarou com todas as letras o mensalão foi um ponto fora da culpa. E agora ele faz parte desse ponto fora da culpa, porque ele se tornou o relator dos processos que sobraram no mensalão. Que foi uma excrescência exatamente já por isso, porque a grande maioria daqueles acusados não tinham foro no Supremo Tribunal Federal. As ações eram perfeitamente compartilháveis, as responsabilidades atribuídas também eram compartilháveis, não havia razão nenhuma para ficar tudo no Supremo. Aliás, por uma razão até de, vamos dizer, de Justiça, diga-se que o ministro Joaquim Barbosa naquela oportunidade ele queria se indir o processo, só que submeteu a questão ao plenário e o plenário resolveu manter a unidade de julgamento. Quando foi a vez do mensalão mineiro, o que que fez Joaquim Barbosa? Nem perguntou ao plenário, monocraticamente, na contramão do plenário, resolveu se indir o processo e jogar todo mundo para a justiça de Minas Gerais que não tivesse foro privilegiado. Então, nós tivemos tratamento em situações processuais muito parecidas, tratamento absolutamente dispares. Então, rigorosamente, Henrique Pizzolatto nunca deveria ter sido julgado pelo Supremo Tribunal Federal, começando por aí. depois, o que que acontece? Nós temos aqui esse... Henrique ficou durante um tempão tentando a progressão de regime que lhe era negada porque dizia que ele tinha que pagar primeiro a multa e os prejuízos causados, supostos prejuízos, quando nós sabemos que o Visanet teve lucro, e essa é a coisa mais curiosa, e os prejuízos causados, e depois quando vem o... quando vem o indulto, senta em cima do indulto, né? E ele não tem a progressão, ele não tem o indulto, né? Finalmente, o plenário julgou constitucional o indulto na contramão daquele pedido da doutora Raquel que quis ali somente agradar a turma da Lava Jato, né? Que achava que indultar crime de corrupção era inconstitucional, não sei onde, porque a Constituição não diz isso em lugar nenhum, né? E ali nós, rigorosamente, não temos um crime de corrupção propriamente dito. Nós teríamos, teoricamente, um crime de apropriação indébita de recursos da vida de medir a extensão do indulto, né? Então, eles, bom, aqui está incluído no indulto tanto a pena de liberdade, de restrição de liberdade, como também a pena patrimonial. Então, os dois estão incluídos. Mas, onde não há que distinguir, infelizmente, Barroso distinguiu, na contramão da decisão do plenário. Talvez fosse até o caso de se apresentar uma, até uma reclamação ao plenário, porque ele está se recusando a cumprir uma decisão do colegiado. Não é isso? Mas, então, o que acontece? Nós temos, hoje, uma prisão por dívida, que é proibida pela Convenção Americana de Direitos Humanos, né? a prisão por dívida, porque ele não está em condições de pagar aquilo que lhe atribuíram, como ter causado um prejuízo para o Banco do Brasil. Nós sabemos que isso não faz sentido, inclusive, temos até aquela ação na primeira instância que a juíza, apesar de tudo, está se mostrando absolutamente alinhada ao Barroso, mas em que o perito judicial escolhido por ela diz com todas as letras que não houve prejuízo coisíssima nenhuma ao Banco do Brasil, ao Visanet. Então, nós estamos numa situação muito curiosa, ele está sendo acusado por uma dívida que ele não causou, um prejuízo que não causou, e por causa desse prejuízo inexistente, mas que lhe é atribuído, ele não pode receber, finalmente, o seu salvo conduto, o alvará de soltura para tornar tudo isso, enfim, passado. Não, ele continua, apesar de indultado, ele continua com sua liberdade restringida, sua liberdade de liberdade. E o ministro Barroso, sabendo que tudo isso não passa de uma farsa, um ponto fora da curva, como ele mesmo disse, não é isso? Mantém Henrique Pisolato em cativeiro. Infelizmente, nossas instituições estão num momento, vamos dizer, muito crítico. E foi exatamente porque essas nossas instituições estavam ineficientes, desfuncionais, é que nós chegamos a Bolsonaro e seus 525 mil mortos. É difícil consertar toda essa bagunça, são tribunais de exceção que julgam as pessoas que são filiadas ao PT conforme um código de processo penal que eles têm inventado. O Moro diz código, o pessoal lá da Lava Jato diz código de processo penal do Russo, mas existiu um outro código penal, código de processo penal do Barroso, código de processo penal moldado para condenar pessoas filiadas ao PT e você tocou numa questão muito importante que é a falta de simetria, a ausência de simetria nos julgamentos. Para aquilo que eles acusaram ser um mensalão que nunca existiu relacionado ao PT é uma forma de tratamento, é um fórum, é uma forma de julgar conforme um código de processo penal adaptado. Para o mensalão mineiro é alguma coisa que vai em outro ritmo, que vai conforme outra compreensão do direito, levando inclusive à prescrição das penas. Com relação à questão do lucro, a auditoria do próprio Banco do Brasil atesta em documentos que apresentou perante a justiça que o investimento, a realização daquelas ações rendeu lucro de 149% para a Visa Net, para a marca Visa. Mas eu quero voltar na questão da ausência de simetria pisolato. Com relação ao indulto, para você que foi julgado na mesma AP-470, outros dois presos tiveram tratamentos diferenciados. Como é que o Barroso agiu no caso daqueles que são mais próximos ao PSDB ou que passam longe do PT? Como é que foi isso para eles? Olha, tem agido partidariamente. ele, na realidade, transformou a ação dele judicial em uma ação partidária. Por eu ser do PT, eu tenho tratamento diferente, eu continuo preso. Os demais são indultados mesmo sem pagar multas, nada. Então, eu não consigo entender que tipo de justiça e que tipo de função o ministro do STF quisesse atuando dessa maneira. Se a justiça é cega, parece que ela é cega só para algum. Aqui, a justiça vê muito bem e, mais do que tudo, o ministro Barroso enxerga o que ele quer enxergar. e quem for do PT ou for de esquerda é massacrado. Essa é a minha situação hoje. Eu não consigo, francamente, eu não consigo encontrar nenhuma lógica, nenhuma coerência, muito menos justiça. Henrique, e sobre os recursos da Visanete, como é que está essa situação com relação a esses recursos? Olha, os recursos da Visanete, comprovadamente, que o banco sempre declarou que não lhe pertenciam, mais do que tudo, que o banco não era legítimo, tanto ao Joaquim Barbosa, quanto depois numa ação que a própria DNA moveu contra o banco em 2007. São dezenas de declarações na justiça onde o banco diz que não era legítimo, os recursos não eram dele. Mas, o que é que aconteceu? O Joaquim Barbosa estatizou a Visanete e, mais do que tudo, transformou aquele dinheiro em dinheiro, do Banco do Brasil em dinheiro público, e, se aproveitando disso, o que o Eugênio falou há pouco, o banco, então, entrou na justiça espertamente. sabe aquela coisa sorrateira de que alguém vê, caiu uma carteira de alguém, o cara embolsa a carteira em vez de devolver? O banco foi para a justiça cobrar. Estão cobrando 306 milhões da gente atualizada, dizendo que agora o dinheiro é dele, que nada das campanhas foram feitas. A juíza nomeou um perito, a confiança dela, um perito judicial, que diz exatamente o contrário, que o dinheiro não era do Banco do Brasil, que as campanhas foram realizadas e que eu não era o responsável. Eu nunca tive nada a ver com a Visa Netta. Não existe um documento, não existe nada. Mas a juíza insiste em dizer que, como o STF na época decidiu o que era, o STF manda mais do que o papo que é o Vaticano. que o STF disser que um brasileiro é chinês, ele passa a ser chinês e ela tem que seguir a decisão do STF e, portanto, nós temos que devolver esse recurso. Hoje, nós estamos sendo cobrados, quer dizer, eu estou sendo cobrado de um discurso, de um dinheiro que não é do banco, estou sendo cobrado pelo banco, de um dinheiro que não foi desviado, de um prejuízo que não houve. Não sei se o termo catuquiano abrange isso. Para mim, é um absurdo mais do que tudo. Isso não é justiça. Eu ainda vou querer continuar um pouco nessa questão da vigésima vara, viu, Eugênio? Porque, apesar de você já ter mencionado, o Henrique já ter mencionado, eu andei lendo o laudo perencial produzido pelo perito nomeado pela juíza e o processo é todo muito Kafka, agora não vou conseguir dizer o nome do Kafka. Até o Kafka eu consegui, mas o, enfim, esse processo é esdrúxulo. O Banco do Brasil vai à sétima vara civil num TJDF e ele usou uma expressão quando a DNA cobrou dele o dinheiro, os recursos, aqueles mesmos 73 milhões aos quais o isolado foi condenado lá no Mensalão pelo Joaquim Barbosa, o Banco do Brasil respondeu assim na sua defesa. O Banco do Brasil vem dizer que é irretorquivelmente ilegítimo para ser parte passiva nesse processo. Além disso, já tinha apresentado no TCU provas de que os recursos não lhe pertenciam. Ao Congresso Nacional provas de que o recurso não lhe pertencia. Ao STF são inúmeras provas de que os recursos não lhe pertencem. O Banco do Brasil foi omisso ao elaborar quesitos para esse mesmo perito. A defesa do Pisolato elaborou os quesitos e todos os quesitos respondem irretorquivelmente o dinheiro não pertence ao Banco do Brasil, pertence à Visa Net. Os recursos foram legalmente executados. Reconhecem esse lucro, foi de lá que eu tirei esse dado que a aplicação dos recursos em campanhas publicitárias em favor do cartão Visa Net rendeu lucro de 149%. Enfim, o laudo pericial acabava com a farsa do Mensalão, enterrava com a farsa do Mensalão e com todo aquele julgamento parcesco que aconteceu ali. No entanto, a juíza mudou de lado, deixou de ser juíza e disse assim, resolveu agir assim, já que o Banco do Brasil esqueceu de escrever os quesitos dele que poderia atuar na defesa dele, eu vou elaborar o quesito. Ela elaborou outros quesitos. Nos quesitos que ela elaborou, ela disse, bom, não foi isso que eu perguntei para você, o que eu quero saber é quanto serão 73 milhões trazidos ao valor presentes e perguntou umas outras bobageirinhas lá. Agora saiu na sexta-feira o novo laudo pericial que o desembargador tudo indica irá aceitar. É certo que é um julgamento político, eles não leem as provas que estão no processo, provas fornecidas pelo próprio Banco do Brasil. A quem o Banco do Brasil mentiu? A sétima vara quando disse que o dinheiro não lhe pertencia ou a vigésima vara quando agora reivindica para si o dinheiro. Eugênio, como é que você pensa que o cidadão pode enfrentar esse tipo de situação? Olha, nós estamos num momento hoje em que a denegação de justiça, o chamado non-liquid, passou a ser uma prática rotineira na justiça. A justiça não resolve os problemas da cidadania, não resolve os problemas mais comezinhos dos cidadãos, seja por pus e unanimidade, seja porque é conivente com, vamos dizer, ações absolutamente deletérias à cidadania. Então, essa é a parte da falência do Estado brasileiro. Infelizmente, nós temos que dizer isso. O Brasil está no melhor caminho de ser um fake state, porque suas instituições não correspondem àquilo que a Constituição a Constituição otorgou a elas exercerem. Não correspondem a esse exercício. Então, estamos numa situação extremamente difícil. Eu vou lembrar aqui também em relação ao Mensalão uma situação muito parecida, que foi do Partido dos Trabalhadores. O que aconteceu em relação aos Partidos dos Trabalhadores? Em 2014, o Tribunal Superior Eleitoral julgou as contas de 2009 do Partido dos Trabalhadores, quando se daria o fechamento das contas e ali foi declarado um empréstimo que o partido fez em relação ao Banco Rural e também a execução que estava em curso por parte do Banco Rural. O Tribunal Superior Eleitoral entendeu que essas informações eram falsas porque o Supremo Tribunal Federal tinha dito que esse empréstimo nunca existiu, esse empréstimo era nada mais do que uma simulação para justificar os recursos da Visanet e multou o Partido dos Trabalhadores por causa dessa falsidade em 20 milhões. Na época, eu era vice-procurador geral eleitoral. Na sessão, quando aconteceu isso, eu pedi a palavra e disse Excelência, antes do... O senhor me desculpa interromper aqui a votação, mas é para esclarecer uma matéria de fato. Isso antes do Pófilo votar. Porque estava quase empatando. Excelência, o senhor me desculpe. O Partido dos Trabalhadores foi executado pelo Banco Rural e pagou esses recursos. Foi condenado e pagou esses recursos. Então, esses recursos existiram. Nós temos isso em coisa julgada da primeira instância. Aí o Toffoli falou, mas nós temos uma coisa julgada do Supremo Tribunal Federal dizendo que o Partido dos Trabalhadores simulou esse empréstimo. Então, entre uma coisa julgada do Supremo Tribunal Federal e a coisa julgada da primeira instância, eu fico com a coisa julgada do Supremo Tribunal Federal. Eu quase que não acreditei no que eu estava ouvindo. Porque qualquer aluno de direito sabe que coisa julgada é coisa julgada. Não existe uma coisa julgada maior porque é de uma instância superior e uma coisa julgada menor que é de um juiz inferior. Isso não existe. Coisa julgada é coisa julgada. Se tem duas coisas julgadas contraditórias, o que que manda a lei fazer? Em dúvida, pro real. Não é isso? Ou seja, neste caso, prevalece a interpretação em Bonapartem e prevalece aquela decisão que mais favorece. Ponto final. Então, o PT foi condenado a pagar uma multa e está pagando até hoje essa multa. por algo que não existiu e também em relação ao Mensalão, também porque o Tribunal Superior Eleitoral tomou como verdade absoluta aquelas constatações do Supremo Tribunal Federal que, na verdade, estão com base num, vamos dizer, num achismo que foi lançado na época pelo ministro Gilmar Mendes e prontamente acolhido pelo Barbosa no julgamento, sem qualquer base empírica de dizer que os recursos da Visanet, primeiro, eram recursos públicos por destinação, não é verdade, porque eles nem se destinariam, aqueles que se destinariam para o Grupo BB, não iriam para o Grupo BB, iriam para o BB, pelo... é como? BBBI. BBBI. Então, iam para o Fundo de Investimento, não para o Banco do Brasil, não tinha nada de recurso público nisso. Segundo, que os recursos da Visanet eram, por isso, eram públicos e pertenciam ao Banco do Brasil. O BBI e o Banco do Brasil são duas instituições completamente distintas, não tem nenhuma participação pública no BBI. e, finalmente, de que o Henrique Pizzolap era responsável pelos recursos do Visanet, coisa que ele não era, que ele não era. Simplesmente, como diretor de marketing do Banco do Brasil e publicidade, ele tinha nada a ver com o recurso da Visanet. Ele não os gerenciava. E isso estava mais do que claro, é só ler a job description, só ler o regimento do banco. Mas ninguém quis fazê-lo, passaram no achismo e criaram essas ficções todas. E essas ficções estão gerando consequências até hoje. Ficções mentirosas que são assim, estavam dentro dos autos. Esse é o problema maior. Porque, veja só, eu acredito que é o caso, sim, de a gente entrar com uma ação, com uma revisão criminal, até por conta do laudo que saiu agora. porém, o que eles podem querer dizer, e isso é um absurdo, ah, mas essas informações não são novas porque já estavam dentro dos autos e o Supremo resolveu ignorá-las. Pois é, esse é o problema. As informações estavam dentro dos autos. Eles poderiam ter lido essas informações. Mas, o ministro Joaquim Barbosa preferia ter os seus rompantes no julgamento, na corte, quando alguém não concordasse com ele. Então, as pessoas, os outros colegas dele, os pares dele, é o que tudo indica, estavam todos eles, como eles não liam o processo, é um processo de milhares de folhas, estavam todos eles, vamos dizer, com medo dos rompantes do Joaquim Barbosa, que chegou a chamar, inclusive, o ministro Lewandowski na época de chicanero. Porque o ministro Lewandowski levantou algumas questões sobre as provas em relação aos acusados. Então, nós estamos aqui realmente em algo que não tem nada a ver com justiça. Nós temos aqui ministros que se deixaram levar por uma onda. Por uma onda que foi estimulada pela imprensa. Por uma onda que, vamos dizer, tomou conta da opinião pública e que, produziu extremas injustiças, acabou com a vida de muita gente. Eu posso contar outras histórias de vidas que foram terrivelmente prejudicadas por causa desse mensalão. Fora, genuíno, que, coitado, teve um infarto na horta e teve que se operar com urgência e isso não impediu o Joaquim Barbosa de decretar a prisão dele. E quando nós demonstramos com o laudo do maior especialista em morbidades cardíacas do Brasil, professor da Universidade de Brasília, quando a gente mostrou que ele corria risco porque aquilo era uma doença cardíaca crônica, complicada, mesmo depois de operar, Joaquim Barbosa não cedeu para a prisão domiciliar, manteve ele preso, genuíno chegou a passar mal, foi internado às pressas, foi levado às pressas ao HFA e depois voltou à prisão, voltou à prisão. Demorou para ele conseguir uma decisão favorável à prisão domiciliar. Então, nós vemos que foi todo mundo tratado, a terra e fogo e qual era a principal culpa de todos eles, inclusive do Henrique, serem petistas, terem apoiado esse governo. O fato é isso, foi uma justiça política e foi, eu costumo dizer isso, foi, na verdade, o prelúdio do Mensalão e do golpe. As pessoas, quando começam a ter contato com com as decisões, você já acompanha a ação há bastante tempo, inclusive trouxe as informações importantíssimas sobre a perseguição diretamente ao Partido dos Trabalhadores de tê-lo condenado a pagar uma multa sobre um empréstimo que havia contraído regularmente e, inclusive, pago. Essas coisas do que já foi julgado, da coisa julgada, ela atinge também ao casal Henrique Pisolato e Andréa, o Pisolato foi condenado na ação penal 470, supostamente por lavagem de dinheiro, coisas que eles não acrescentam prova nenhuma aos autos, mas mesmo assim condenam, condenado, já a pena cumprida e tudo mais, eles decidem então abrir novamente ao Tribunal Regional Federal lá do Rio de Janeiro uma ação a respeito de lavagem de dinheiro na qual foram indiciados o Pisolato e a Andréa. No entanto, a Itália se pronunciou, disse, não, no acordo de extradição que assinamos, vocês se comprometeram a não julgá-lo outra vez pelas mesmas coisas e o juiz espertamente extinguiu aquele processo, excluiu o Pisolato da ação e manteve a ação contra a Andréa. Agora, você veja uma coisa pela qual o Pisolato já foi condenado, eles condenam a esposa dele um absurdo total de um dinheiro que, como você havia dito, o Pisolato não era nem gestor. A Polícia Federal nesse laudo que ficou escondido lá pelo Joaquim Barbosa ou 2828, quando perguntada sobre, e agora, de novo, o perito, quando perguntado quem era o gestor dos recursos da Visanet, eles respondem ao longo dos anos 2001 a 2005 eram Leandro José Machado, Léo Batista dos Santos, Rogério Souza de Oliveira, Antônio Carlos Correia. O que fez o Antônio Fernando diante desse laudo que era uma prova da inocência do Pisolato? Conversou com o Joaquim Barbosa e combinaram, então, de criar um inquérito paralelo. veja a novidade do Código de Processo Penal que o ministro da Justiça acata para condenar uma pessoa que é filiada ao PT. Colocou sobre segredo de justiça e deixou a defesa sem acesso a esse laudo para que, só então, após a denúncia ter sido aceita, eles apresentarem essas provas que, enfim, eram provas da inocência. E essa verdade teima em aparecer. De novo, o perito nomeado aqui na vigésima vara pela juíza Thaisa de Moura Guimarães, o senhor Guarani, ele, quando perguntado sobre quem era o gestor do recurso, ele respondeu esses quatro nomes aqui. Veja, nenhum deles nem parece com Henrique nem com Pisolato. É Leandro, Léo, Rogério e Antônio Carlos Correia. No entanto, a juíza é amiga do Moro, assinou manifestos em defesa da Lava Jato, foi indicada a integrar aquela força-tarefa, vestiu camisa verde-amarela para ir fazer protesto lá no Congresso Nacional, na época em que as pessoas protestavam ao lado de Agrippino Maia e de outros mais contra a corrupção no Brasil. Então, os juízes têm partido, vestem camisa e se comportam como pessoas que têm inimigos. E o inimigo são as pessoas filiadas ao PT. Uma outra coisa surpreendente dessa... surpreendente e chocante, triste também dessa ação é a criatividade. Por exemplo, aquilo que o Tribunal de Contas da União havia aprovado, contas totalmente aprovadas, passada o julgamento da T470, eles pedem um recurso de revisão e o recurso de revisão passa a condenar o Fisolato. Inclusive, são cinco ações, essas ações agora estão começando a serem cobradas, a primeira 11 mil, a segunda 300 mil, enfim, é uma perseguição implacável e interminável. E ali, o que era um crime, no caso, administrativamente, o Tribunal de Contas da União disse que houve uma omissão na fiscalização dos recursos no repasse de bônus de volume. Veja a criatividade. Então, para os estudantes de direitos, por acaso, eu sou uma estudante de direito, se tem algum aqui nos assistindo, vamos pensar como que seria possível explicar que uma hipotética omissão em fiscalizar uma coisa cujas notas fiscais nem transitavam pelo Banco do Brasil se transformam posteriormente num crime de peculato. E toda essa criatividade, Eugênio, teve uma, teve e tem ainda, uma participação muito ativa do Ministério Público. Antônio Fernando teve uma participação desastrosa, só o exemplo que eu dei desse lado do 28-28. Gurgel, a Raquel Dodd, a Raquel Dodd escreveu coisas horríveis a respeito dessa questão do indulto. Ela disse que já foi muito beneficiado, o Estado já foi até muito benevolente. Enfim, que esperança a gente pode ter de uma atuação decente, legal e justa desse Ministério Público? O Ministério Público, ele já há muito tempo, padece de uma, de uma doença crônica, chamada corporativismo. E, infelizmente, como se impôs ao presidente da República uma lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral da República, Internamente, os Procuradores-Gerais passaram a ser reféns de maiorias. Essas maiorias estão na base, não estão na cúpula da instituição. Ou seja, a base daqueles que chegaram do concurso e, vamos dizer, que correspondem ao maior número, porque o Ministério Público teve um crescimento enorme no início desse século, ano até 2010, 2011, e antes, entre 1995 até 2000, teve um crescimento vertiginoso. É claro que a base do Ministério Público é muito mais parruda do que a cúpula dela. e essa meninada que entrou nesses concursos para, vamos dizer, que eu chamo de estouro de boiada, porque abriram as porteiras, porque precisavam ter gente para ocupar as, vamos dizer, as procuradorias nas novas varas criadas a partir da interiorização da Justiça Federal, essa meninada entra na instituição extremamente arrogante, passam no concurso, entendem que o mundo é deles, porque a aprovação no concurso é como se fosse um bilhete para felicidade, eles só têm créditos, não têm débitos, a instituição tudo lhes deve, nada eles devem, e nesse momento o que acontece? eles exercem uma influência enorme através dessas listas internas de discussão, de pressão em cima do procurador-geral para que ele haja dentro dessa visão justiceira barata deles. E os procuradores-gerais têm todos eles se revelado extremamente frágeis, são pouquíssimos os procuradores que realmente poderiam, digamos assim, agir realmente por consciência, a maioria agiu por pressão, isso foi Antônio Fernando que queria primeiro ser reconduzido, portanto precisaria do voto da rapaziada, e no seu segundo mandato, mesmo que ele não quisesse mais ser reconduzido, ele queria fazer o Gurgel, que era o vice dele, procurador-geral, então ele precisava do voto da rapaziada também. Então ele ficava batendo palma para os malucos dançarem dentro da instituição. ele pegou um grupo de procuradores jovens, José Alfredo, Raquel Branquinho, para fazerem essa denúncia do Mensalão, aliás, uma denúncia muito mal feita, muito mal redigida, um português sofrível, extremamente enrolada, desagradável de ler, e a mesma coisa, as alegações finais são piores ainda, as alegações finais, então, são um rompante de idiotice, feito pelo Gurgel, depois que ele foi reconduzido, depois que ele foi reconduzido, ele apresentou as alegações finais. Então, a gente viu que ali, tanto o Antônio Fernando quanto o Gurgel eram reféns da instituição, essa mesma instituição que depois elegeu com oitocentos e tantos votos Rodrigo Janot e fez ele apoiar a criação da Força-Tarefa da Lava Jato, contra, inclusive, a sua própria dignidade, a sua própria, vamos dizer, o seu próprio ciclo de competências. Por quê? Porque a Lava Jato passou ela ser que nem terminava se um processo subia para o Supremo ou não subia para o Supremo, em vez de ser o contrário, tudo começar no Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República dizendo que não tem interesse para o Supremo e isso desce para a primeira instância. Houve uma completa inversão, a Lava Jato mandava no Procurador-Geral da República, essa que é a realidade. E posso estar enganado em relação a muitas coisas sobre o Aras, mas o Aras teve uma virtude, ele pegou o touro no chifre e realmente ele mostrou que a Casa tem chefia e isso ele, claro, arrumou toda a inimizade da categoria contra si, a Casa tem chefia e quem manda na Casa é quem a Constituição chama de chefe do Ministério Público. Está escrito na Constituição artigo 128, o Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público da União e acabou com essa festa e trouxe tudo para Brasília. Precisou de alguém fazer isso e isso só foi possível depois que o Moro caiu em desgraça no governo Bolsonaro, diga-lhe essa passagem, porque antes ele também não faria isso. O Moro, afinal de contas, ainda tinha palpites para dar no governo e então o Aras não queria bater de frente com ele. mas no momento que o Moro caiu em desgraça com Bolsonaro, dentro da Procuradoria houve imediatamente o desfazimento dessa Lava Jato. Infelizmente, não se chegou a tempo para desfazer o Mensalão. Não se chegou a tempo. O Mensalão acabou sendo uma obra conclusa com inúmeras injustiças que estão sendo perpetuadas hoje em relação a algumas pessoas pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Bom, enfim, a gente que não teve a experiência que você teve de estar dentro da casa e conhecer e saber bem, até desconfia que muitas das decisões dos promotores e dos juízes estão orientados para essa coisa. eu quero ser supremo, eu quero ser ministro do Supremo, eu quero ser PGR. Enfim, as pessoas organizam suas decisões conforme alguma possibilidade de ascensão na carreira. Colocam em risco a justiça, propriamente dita, em troca de um possível cargo. E é essa questão que a gente tem mesmo que enfrentar. A questão da revisão criminal, eu acho que é um caminho, mas a gente sozinho não dá conta de fazer isso, a gente vai precisar de todo mundo, a gente vai querer contar com você, e a gente sabe que a sua contribuição é muito rica, muito valiosa, inclusive defendendo o próprio Partido dos Trabalhadores diante dessas questões todas. Mas a gente tem esperança, porque se a gente já conseguiu resgatar o Lula das garras da Lava Jato, a gente pensa que também é possível ainda haver uma esperança de resgatar aquelas pessoas, e você disse que são muitas, a gente sabe, além do Pisolato, do Zé Dirceu, do Genuíno, do Cusquem, do Delúvio, tantos outros aí que tiveram suas vidas destruídas, mas que desejam e querem e têm em nós a esperança de resgatar a justiça, né? Qual que você acha que seria o caminho para a gente fazer essa luta do resgate da justiça e fazer prevalecer a verdade? Você já apontou aí a questão da revisão criminal. Como é que a gente pode fazer isso de uma forma mais orgânica, menos isolada, isolado sozinho no canto, cada um sozinho no canto, fazendo essa luta? Você tem alguma ideia de como isso seria possível? Para mim, só tem uma saída, né? No momento em que conseguirmos restabelecer uma normalidade nesse país, é fazer o Congresso Nacional aprovar uma lei de anistia. Eu não vejo outra saída para o mensalão senão anistiar todo mundo, porque o processo foi absolutamente, como diz o ministro Barroso, fora da curva, reconhecidamente, e hoje está perpetuando penas para algumas pessoas. E sendo que estragou a vida de muita gente, e o seu julgado foi contrário às provas que estavam dentro dos autos. Mas isso não é necessário, porque a anistia política de qualquer forma, a anistia, ela tem fundamento político e ela pode ser concedida mesmo sem esse tipo de consideração, mas eu acredito, sim, que uma lei de anistia deverá ser aprovada pelo Congresso para acabar com essa coisa. E não só o mensalão, não, eu sou a favor de que se faça uma limpa, realmente, em vários casos, casos que foram extremamente danosos para a economia brasileira, que destruiu empresas, que destruiu empregos, que destruiu a capacidade do Estado de arrecadar impostos, que destruiu a capacidade do Brasil de criar tecnologia e know-how em áreas estratégicas. Tudo isso foi destruído pelo ativismo judicial dessa rapaziada. Então, nós precisamos dar uma resposta, como brasileiros, como nacionalistas, precisamos dar uma resposta a essa enorme destruição que foi promovida durante todos esses anos, lamentavelmente, e que carregou, vamos dizer, a vida de muita gente para o ralo. Eu sou a favor de uma lei de anistia e acho que, quando chegar o momento oportuno, essa ideia será lançada. Anistia, sim, para todos os casos de justiça política. Justiça política que foi feita tanto no Mensalão quanto na Lava Jato, quanto também em outras operações que a gente sabe, com as Greenfield da Vida e outras mais que o Ministério Público promoveu na esteira do modismo da Lava Jato. Tudo isso vai ter que ser devidamente estudado, devidamente esmiuçado para que a gente mostre essas injustiças e anistie todo o mundo que foi atingido por elas. Simplesmente fazer a tábua rasa e reabilitar todas essas pessoas para que possam servir à nossa sociedade que está carente de ativos sociais que essas pessoas representam. Poxa, muito bom ouvir você. Eu acho que essa fala nos dá uma nova esperança. A nós e a todas as pessoas que estão nos assistindo, junto com a gente, tinham aqui outras pessoas comentando e fazendo as mesmas perguntas, como é que a gente poderia resolver essa questão dessa justiça que é usada para perseguir um partido político, para perseguir opositores políticos. como lidar com todas essas injustiças. Então, está aí o Eugênio Aragão assinalando para a gente a segunda vez que a gente ouve essa proposta aqui desse boletim Estopperseguições, anistia. A gente tem que começar a conversar sobre anistia porque realmente a injustiça é grande e atingiu muita gente e a gente precisa resgatar a justiça no Brasil para todas essas pessoas, para todas as pessoas que são injustiçadas. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui e quando a gente está encerrando e que a gente fala de esperança, a gente tem que abrir uma fala para o Pisolato para ele contar para a gente há quantas anos a questão da produção do documentário que o Silvio tem do Eiffará, para a gente exibir o nosso teaser, para a gente convidar as pessoas que queiram nos ajudar a financiar esse vídeo. Então, eu vou abrir para a Sandra, se despedir das pessoas, eu já estou me despedindo e agradecendo a você, a Sandra, ao Pisolato, as pessoas que nos assistiram e que comentaram, a todos os canais que retransmitiram e a gente vai continuar trabalhando com essa ideia que você deixou aqui para a gente hoje, vamos construir a amnistia. Obrigada, Sandra, sua despedida. Eu agradeço muito o privilégio de estar aqui nessa luta, ouvindo o Eugênio que sempre nos inspira e nos traz informações fantásticas, o Henrique que é um fênix que cada dia ele se levanta das cinzas e está de novo na luta com a gente, agradeço a Andréa que é uma guerreira, agradeço a Cleide que tem feito um trabalho maravilhoso e agradeço a toda a militância que acredita e por isso luta e a esperança é que nos move. Por isso nós continuamos aqui nessa luta, vamos, estamos inclusive fazendo uma campanha como a Cleide acabou de falar de apoio à realização de um documentário sobre a história do Henrique Pisolato produzido pelo CDA da Silvia Tendler e a gente tem inclusive aqui um cardzinho com o Pix que vocês podem usar e abusar. O nome do documentário é o Caso Pisolato por uma questão de justiça, um documentário de Silvia Tendler e a chave Pix é pisolatoinocente arroba de e-mail ponto com repetindo pisolatoinocente arroba de e-mail ponto com com esse Pix você pode contribuir para a realização desse filme e qualquer quantia é muito bem-vinda. Nós compreendemos que juntos somos força e por isso a gente junta também as nossas moedinhas para realizar esse evento. A gente vai encerrar mostrando o teaser do documentário que está em questão anunciando que a gente também tem uma campanha aqui na Europa a campanha aqui na Europa tem legenda em vários idiomas algumas pessoas da militância já tem esse teaser e já está repassando para os seus contatos e a forma de doação é diferente porque aqui na Europa a chave Pix não funciona e a gente lá dá os dados bancários de uma pessoa que está disponibilizando e a transferência pode ser feita através da vaize.com que é uma plataforma interessante então agora a gente mostra para vocês o teaser dando boa noite e pedindo que vocês participem amanhã do evento do programa que vai continuar amanhã o programa da quarta-feira que vai ser Stop Militarização vai tratar das escolas cívico-militares sendo implantadas na surdina aqui no nosso país boa noite muito obrigada a todos e a todas e até o próximo programa boa noite eu tenho certeza de uma coisa eu sou inocente e gostaria que os que me condenaram provassem que também são inocentes no caso os depósitos de 73 milhões 851 mil na cota da DNA propaganda só ocorreram porque assim determinou o réu Henrique Pisolato dentro de uma parceria do judiciário do setor do judiciário com a imprensa corporativa se transformou ficções fake news ou falando por exemplo mentiras e verdade a defesa a defesa trouxe prova documental prova testemunhal e prova pericial durante o contraditório para demonstrar que os recursos eram privados da empresa privada CBNP companhia brasileira de meios de pagamento que usava o nome de fantasia de visa net o dinheiro que o Joaquim Barbosa disse que era do banco do Brasil não era do banco do Brasil que era da visa net a mídia ignorou deliberadamente as evidências de que os recursos em falta não eram públicos e de que os serviços contratados pela visa net foram devidamente executados o isolato foi condenado por um erro deliberado do STF acobertado pela mídia eu levei essa apuração minha para a TV Go mostrando que isso não fazia muito sentido pela mídia da visa net não adiantou eles estavam com outra visão a questão da visa net não ficava em pé era inacreditável que isso teria prosperado e dado base inclusive para depois ter roubado a gente começou a gente começou a ser atropelado por um montão de coisas que não existiam o Henrique entrou em depressão eu já não sabia mais o que fazer com ele assim porque ele assim ele viveu um momento psicológico assim né horrível assim a ponto que eu não podia mais deixá-lo sozinho em casa eu tinha medo se fosse acontecer alguma coisa né a decisão de ir para a Itália foi assim antes de ficar numa prisão correndo o risco de ser morto vamos vamos para um outro lugar vamos para cara vamos pedir para o lugar mesmo ser refeito lá porque lá as pessoas elas viram que era uma injustiça hoje lá tem muita gente que sabe que isso é uma injustiça não é? a senhora Andrea lascia o cacere de Modena e abracia quantos lhe são da meses ao piano apenas havido um coloquio com seu marido Enrique Pizzolato italo-brasiliano ex-diretore marco do Brasil aí de um dia pra noite eu sou transformado em ladrão corrupto desviador de dinheiro e aí não foi só eu que teve que pagar essa pena acabaram com a minha família é um massacre e vão por cima dos teos com idade quando eles já não conseguem mais se saturar eles abrem um processo de contexto transparente não precisa de nada eles abrem os juízes aceitam em dois meses se condenam o balanço da passagem dele pelo Banco do Brasil por uma auditoria oficial mostra que não houve uma diferença nos balanços financeiros ou seja não se prova nenhum desvio não sei mais quanto um ano dois anos não tenho mais saúde pra nada mas até a última bota eu vou gritar não me renda bom boa tarde boa noite pessoal queremos agradecer muito a todas e todos que assistiram aqui no canal resistente esse programa entrou alguma que acompanharam aqui no canal esse programa que com muita honra muita alegria o canal Stop Perseguições compartilhou conosco para a nossa transmissão então agradecemos a todas e todos pedimos inscrições no canal resistentes e inscrições no canal Stop Perseguições da nossa querida amiga Sandra Utrecht lá da Suíça e quem puder dê like nesse bate-papo compartilhe em todas as suas redes sociais e toque o sininho para receber todas as notificações já já às 19 horas teremos uma outra produção aqui no canal outro programa nosso querido companheiro aqui de canal Cláudio Passos vai receber Vicente Andreu para falar da crise hídrica e a privatização da Eletrobras já já hoje dia 6 de julho às 19 horas estão todas e todos convidados e já compartilhem convidem suas amigas seus amigos seus familiares a assistirem essa live tá bom pessoal muito obrigado até já uma boa tarde a todas e todos e aí